Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Processing, a gente vai estar fazendo um Fifty Game, um joguinho dos 15, né? A gente vai utilizar a função de colisão e tudo mais. Deixa eu salvar ele aqui na área de trabalho, no nosso projeto ali. Eu já fiz esse joguinho para outras linguagens, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A gente vai começar setando o tamanho da janela, né? 500 por 500. Vamos criar a função de desenho aqui, o Draw, colocar o fundo em uma cor amarela, seleciona aqui com o programinha que já vem no próprio Sketch. É a joia, está aí a nossa janelinha principal. Vamos criar um retângulo que vai ser o fundo. Na cor cinza, a posição aqui eu já tinha tirado, né? 37, 38, 418, 416. O pessoal aí em casa faz do jeito que achava mais legal, né? Vou colocar aqui o tamanho para 560, um pouquinho maior. Vamos colocar aqui um texto, chamar de Mix. Ele vai ser um botãozinho para poder a gente misturar as peças. Posicionar aqui em 440, 540, na cor preta. O tamanho vai ser de 30. Belezinha aí, ó. Bem no cantinho. Aqui eu vou colar a função de colisão, né? O mouse hit, que a gente aprendeu no tutorialzinho passado. Vou deixar o link aí para o pessoal ver também. É bacana. E vamos criar uma variável de tipo color. Vou chamar ela de Mix Highlight. Vai ser o highlight do nosso botão. Começa com 0. Posso substituir aqui. Vai funcionar do mesmo jeito. O valor é 0, né? E vamos criar uma função aqui. Vou chamar ela de Mouse Key. Aqui a gente vai testar a colisão do ponteiro do mouse com o texto, o Mix. Fiz uma espécie de um quadradinho, né? Vou deixar aqui os valores que eu já tinha tirado. Se caso o mouse coligiu com essa área, quer dizer que ele clicou no botão. Então a gente vai trocar a cor dele, né? Vamos usar o highlight para isso. Mix Highlight vai passar a ser 150. Caso não, ele volta a ser 0. Ok? Vou chamar aqui a função no Draw. Esqueci do U aqui. Ok? Vamos testar. Belezinha. Está funcionando aí o nosso highlight. Vamos criar objetos aqui. Vamos chamar de blocos. O X, Y, W e H. Agora também tem o N, que vai ser o número que vai aparecer no botão. Vamos criar uma função para desenhar, né? Chamar ela de Pint. Ela vai receber um parâmetro de tipo Color. Vamos chamar de CBT, né? Vai ser a cor do botão. Ele vai ser pintado com essa cor, né? CBT. Posição X, Y. Altura e largura. E embaixo a gente vai colocar o texto que vai aparecer no botão. No objeto mesmo. Na cor preta, no tamanho 50. O alinhamento dele vai ser pelo centro. E o texto que vai aparecer vai ser o próprio N ali, né? Que é o número do botão. Então, a gente faz o esquema ali de X mais o comprimento dividido por 2. E Y mais a altura dividido por 2. Para centralizar aí o texto. Vamos criar aqui os nossos objetos, né? Vamos declarar primeiro. O bloco vai ser uma matriz de 4 por 4. Box igual a new bloco. Também vamos criar um vetor de inteiros. Para a gente poder estar posicionando os nossos blocos. Nossos botões, né? Chamar de BXY. E também vai ser de 4 por 4. Aqui a cor do botão, vamos passar ali para branco. Vai ser 255. Vamos gerar os nossos objetos aqui, né? Com dois LASFOR. Vai ser uma matriz. 4 vezes 4. 4 na linha horizontal. E 4 na linha vertical. Belezinha. Box XY. Vai ser igual a um novo bloco. As posições aqui. Qualquer. Só o tamanho que tem que ser exato, né? 100 por 100. Vai ser um quadrado. Vou colocar todos com o número 1. Que é o N, né? O último atributo. Aqui embaixo, depois que os objetos forem gerados. A gente já vai passar os valores para ele, né? Já vamos distribuir os valores. A posição X vai ser o X vezes 104. Mais 40. Um pouquinho para a direita. A posição Y vai ser o Y vezes 104, né? Um quadrado. Mais 80. Um pouquinho para baixo. Vamos estar exibindo aqui embaixo. O mouse aqui. Com a função PINT que a gente criou lá. E a gente vai passar a cor do botão. Vai ser branca. Vamos testar? Joinha. Está aí a nossa matriz de botões. Todas com o número 1. Bom, aqui não ficou bem alinhadinho o número 1, né? Vou colocar 1.5. Porque o tamanho da fonte é muito grande. Se eu quiser exibir todos os números na ordem, eu coloco aqui Y mais X vezes 4, né? Aí, ele ordena tudo. Ficou em horizontal. Se eu quiser passar para o vertical, é só trocar o Y pelo X. E vice-versa. Bacaninha. Agora está na ordem, né? Bom, agora a gente vai esconder o número 0. O número 0 não vai aparecer no nosso jogo. Se o N for diferente de 0, aí ele exibe o botão. Se não, ele não exibe. Belezinha? Escondemos o 0. Pode ser maior que 0 também. Todos os números são maiores que 0. Só usar a lógica, né? Vamos criar agora um highlight para os botões também. Se o nosso ponteiro do mouse colidiu com qualquer um dos botões. Posição X, posição Y, altura e largura. Se isso aconteceu, a gente vai passar a cor do botão para um cinza bem clarinho. Caso não, ele volta a ser branco. Dessa forma, a gente vai fazer um highlight para todos os botões. Joy, joy, ó. Para saber qual botão que a gente está operando, né? É isso aí. Agora a gente vai fazer a função mix. O que é ela aqui? Poder misturar a ordem dos objetos. Vamos colar a nossa função de números aleatórios, né? De sequência aleatória. O que a gente aprendeu, vou deixar o link aí para o pessoal estar vendo. Para a gente poder ir mais rápido, a gente não ter que repetir o que a gente já passou, né? Vamos gerar 16 números. Um para cada botão. Vamos passar a cor do botão para branco, toda vez que misturar, volta ao normal, né? E vamos gerar uma sequência de números aqui, de 0 a 16. Depois é só distribuir, né? Para cada um dos números do botão. A gente vai misturar somente os números. A mesma fórmula, Y mais X vezes 4. E é só isso. Belezinha? Vamos fazer um teste para ver. Assim, aqui no setup, a gente vai chamar a função de mix, né? Para poder misturar. Belezinha? Já misturou. Agora vamos fazer isso pressionando o botão, né? Se caso o ponteiro do mouse estiver sobre o mix, e eu pressionar o botão do mouse, ele vai misturar. Joia, joia! Funcionando a nossa função de mistura aí. Vamos fazer isso até aqui por enquanto. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Até a próxima aí, galera. A gente vai continuar o nosso joguinho dos skins. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!